O Farense ficou muitos anos sem jogar na Primeira Liga e quando estivemos na Primeira Liga não tivemos adeptos. Eu acho que isso foi muito mal para a cidade, muito mal para os adeptos e muito mal para nós jogadores também. E felizmente esse ano vamos poder ter o apoio deles, que eles são uma força muito importante para nós jogadores também dentro de campo, que nos apoia o tempo todo e isso faz muita diferença para nós. E a equipa tem sim estado preparada, essa pré-época foi muito boa, preparamos muito bem para esse campeonato, que vai ser um campeonato difícil, então vamos tentar começar com o pé direito e sabemos que a outra equipa é uma equipa muito forte e vamos entrar para ganhar o jogo. Como sempre temos feito esses últimos anos, muita força, muita raça, muita vontade, e principalmente aqui no São Luís, nós na última época não fomos batidos aqui, não tivemos nenhuma derrota e é isso que nós vamos demonstrar dentro de campo, nossa vontade, nossa força e a força que o grupo tem, que não são só os 11 jogadores, somos um grupo muito forte e quem estiver em campo vai estar preparado. Em termos pessoais eu penso muito no clube, eu espero alcançar os objetivos que são propostos pelo clube, que nosso objetivo primário com certeza é a manutenção, então eu acho que se as coisas derem certo para o clube, vão dar certo para mim também e eu penso que isso seja o mais importante para todos nós e a manutenção será muito importante para nós e eu vou ficar muito feliz, como é óbvio com isso, e o que eu espero que esse ano aconteça é a manutenção do Farense na Primeira Liga e que dure por muitos anos. Sim, é uma equipa muito boa, nós já temos essa semana toda conversado sobre a equipa do Casapia, eles têm bons valores, muitos bons jogadores, jogadores que já jogam junto há alguns anos, um treinador também muito competente que está à frente do Casapia já há alguns anos também, que tem feito trabalhos muito bons e essa vai, acho que essa é a maior dificuldade, é o coletivo do Casapia, eles têm uma equipa muito forte que tem jogado há alguns anos juntos e eu acho que isso é uma diferença deles e nós estamos preparados para isso e vamos tentar lutar para que possamos fazer o melhor jogo possível.